oi, gente Agora para cá um pouco. E quem é esse computador que você está jogando? Mestre. De quem? De mestre. Quem é o mestre? André. Quem é o André? Teu tio. Teu tio. E ele é o mestre, quem é que manda nele? Eu. É você que manda no mestre? Olha aqui. Ei. Ele é seu mestre e você manda nele, hein? Dá tchau para o povo aqui. Tchau. Tchau.